Vamos a Brasília agora, o Márcio Rocha tá na linha com a gente pra trazer mais informações, informações mais detalhadas a respeito do orçamento da União pra 2024. Márcio, boa noite. Oi, pessoal, boa noite pra vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Foi, demorou, né, mas conseguimos aí a aprovação do orçamento da União para 2024 e agora segue pra sanção esse projeto da Lei Orçamentária Anual, a sanção do presidente Lula, depois que esse texto foi aprovado nesse último dia do ano do Poder Legislativo. A gente lembra que durante essa sessão conjunta de deputados e senadores, os parlamentares decidiram fazer uma votação em bloco, ou seja, colocaram várias propostas de abertura de crédito extraordinário para ministérios e órgãos do governo federal e aí tudo isso foi votado junto com a Lei Orçamentária Anual. E além disso, também rejeitaram uma sugestão de mudança no texto que diminuiria os recursos para o fundo eleitoral. A gente lembra, né, vocês já falaram, inclusive, mais cedo, que o governo federal enviou esse projeto com a previsão de cerca de 940 milhões de reais para as campanhas eleitorais e as eleições municipais do próximo ano. Mas durante a tramitação, os parlamentares aumentaram o valor para 4 bilhões e 900 milhões de reais e isso foi aceito pelo relator do texto, o deputado Luiz Carlos Mota, do Partido Liberal. Isso equivale, por exemplo, ao que foi gasto na eleição presidencial de 2022 e é 96% maior do que o valor utilizado nas eleições municipais de 2020, as últimas eleições municipais que foram realizadas aqui no Brasil. Quem falou sobre isso foi justamente o presidente do Senado, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que afirmou que essa medida é equivocada, ele acredita que essa medida é equivocada, mas que pode ser o início de uma discussão de mudanças no sistema eleitoral. Ele falou isso depois da sessão de hoje. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado e precipita, inclusive, uma reflexão sobre as eleições no país, o custo delas para o Brasil em todo sentido. Então, eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de cinco anos, a coincidência de um mandato, só temos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido com uma decisão de um fundo eleitoral. Pois é, e outro ponto que também chamou a atenção foi o aumento das emendas parlamentares. Esses valores chegaram a um total de R$ 53 bilhões. R$ 36 bilhões desse total são para as emendas individuais ou emendas de bancada, que, lembrando, são impositivas e precisam respeitar um calendário de pagamento a partir de agora, o que antes não estava previsto nas leis orçamentárias anteriores. O relator também retirou recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, que saiu de R$ 61 bilhões para R$ 55 bilhões, lembrando também que tinha tirado mais recursos do PAC, os recursos do PAC tinham caído para R$ 44 bilhões, mas o governo entrou no jogo do orçamento e conseguiu aumentar para R$ 55 bilhões, mas isso acabou desagradando o governo federal, que, lembrando, enxerga o PAC como a grande vitrine do Palácio do Planalto. Mas o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que essas mudanças não alteram o espírito do programa. Se o limite dos cortes e alterações orçamentárias ficarem R$ 6 bilhões, não tem alteração e não modifica o espírito do PAC. Tememos se viesse uma alteração maior que essa, como estava previsto, R$ 17 bilhões. Nesse patamar que está, eu acho que fica bem ressalvado o orçamento e teremos a margem necessária para, em 2024, continuar a obra da reconstrução nacional. Pois é, outro programa que é considerado prioritário pelo governo, Minha Casa Minha Vida, também teve os valores previstos reduzidos. O governo tinha mandado para o Congresso Nacional uma expectativa de orçamento de R$ 13 bilhões, mas o Congresso aprovou quase R$ 9 bilhões, cerca de R$ 8,9 bilhões. E aí, como eu disse, agora encerrou o ano legislativo. A gente tem a expectativa agora para a sanção presidencial do presidente Lula. Ele pode sancionar integralmente, vetar alguns trechos, mas essa decisão deve ficar só para o ano que vem. Isso porque a gente lembra que naquela reunião ministerial do presidente, ele falou que vai sair de férias daqui a pouco, daqui a alguns dias, dia 26, o presidente sai de férias, volta só dia 3 de janeiro. E aí, só depois que a gente deve ter a sanção desse orçamento aqui pela presidência da República. Obrigado, Márcio Rocha.